Música 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 E aí, Rua, você deveria estar com isso. Hum. Hã? Do homens pagam a billa de late? Como um homem convidado para você, e você vai para o dia, ou para o dia, e eles pagam a billa. Mesmo isso é convidado. Hum? Hum. Então vocês só vão comer em casa. Men de hoje, eles precisam ser empurrados. Vocês precisam ser empurrados. Hum. Vocês sejam lá. Hoje, os homens precisam ser empurrados para tomar uma mulher para o dia. Para você. Então, eles têm... Não, qual tipo de homens são esses dias? Não, eu não sei qual tipo de homens são esses dias. É o problema da geração agora. Eu não sei se nós temos homens, acho que nós temos homens. Sim. Ah, sim. Ah, sim. Não. Não, não. Porque, mamãe, men, os homens têm que ir para olhar para a cattle. Não, eu não sei. Eles têm que ter muito dinheiro para nós para o dia. Isso. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Isso é o impacto constante. Você deixou isso. Eu vou te dizer o tipo de homens que são capazes de pedir dinheiro. Eles têm seis pares. Eu me sinto que você está descrito com meu irmão. Muitos homens com seis pares são fãs de pedir dinheiro para os homens. Porque eles se sentem muito calor. Porque quando os homens são fãs de trabalho, eles estão fãs de trabalho na gym. Isso não é um crime de trabalhar com os homens. Mas o que se... Não é um crime de pedir dinheiro, mas é absurdo. Absurdo. Porque eu posso falar para você. Me and my friend, Judy, mas eu não sei. Explenso para o meu amigo. Me e tu te dizem o que você quer dizer, absurdo. O que? O que? Tem... A lingua. A lingua. Tem uma grande 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 de inglês. Você não pode dizer nada sobre ele sobre ele. Porque se eu senti... Você não sabe inglês porém. Você não consegue dizer nada nada? Você não pode me dizer nada, porque... Todos eles, você não pode me dizer nada. O que eu estou dizendo, quando Abash tinha leitura, por uma hora, você não sabe quando o Kengele está indo. Então você não está ouvindo o professor? Você não está ouvindo o inglês? Abash foi a favor de vocês. O que é que está acontecendo com o professor? Ele estava tão forte e tão grande! Ele estava tão agradável e amigável! Você disse que era amigável? Bem, ele ainda está amigável. Você disse que era Sio Girls. E eu acho que como é que é isso? Não mistério. Como é isso? Para um garoto e um garoto? Isso é uma escola. Você tinha ido ao Precious Blood? Não. Mas eu fui para uma escola com seu nome. O que foi a primeira escola? Você foi Sio Girls. Não, não, não. O que foi a primeira escola? Não. Não, 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 não. O que foi a primeira escola? Você quer ir para nós? O que foi a primeira escola que você chamou em Nairobi? St. Mary, algo, algo, algo. Oh, Bahati girls. Você estava falando sobre a família. Bahati girls, significa que você passou por Bahati. Ante, eu gosto de sua vibe. Eu gosto de sua vida. Eu estou em Strathmo, então, onde eu fui, não me engano. Não vai me engano, não me engano. Eu estou fazendo meu curso na Universidade de Mount Kenya. Sip water. Sip water, Sip Fanta. Sip Fanta. Por quê? Porque se eu te engano... Porque é muito bom. O curso na qual universidade? Mount Kenya. Ela está olhando para a família. Degre? Ela está olhando para a família dentro da mesa. Todos vocês são idiots. Eu não posso falar com comida em minha boca. Eu tenho etiqueta. Eu tenho table manners. Onde você está? Você quer que você se pareça o tipo... Você quer que você tenha... Olha... Não, você quer fazer o que você quer fazer. Isso é uma pergunta simples. Eu estou procurando meu bachelors... Eu estou procurando bachelors... Mas você já tem um PhD? Bachelors de Artes? Você acha que eu posso ir para a escola para aprender como ser uma professora? Você acha que ela está pensando que bachelors de artes... Não, eu só queria trazer isso de uma forma boa. Dione, não é bom o que você está fazendo. Eu sou sua mãe. Ela tem um degree em Greenlight. Então você está fazendo bachelors de artes? Não, não. Eu estou fazendo bbm. O que é bbm? Bbm. Bachelors de artes de artes. Eu não terminarei meu quarto ano porque eu não consegui fazer isso que chamava quantitividade Porque eu me desci, não é? Porque eu me desci com meu irmão, que estava me desciando. Esse foi um professor. Esse é um bom professor. Esse foi um professor? Não. Esse foi um cara que teve um crush em mim. Então ele estava teando um exame? Ele estava teando um exame para mim, então ele estava me desciando. Então, por que ele desciou o crush? Porque eu desciou de me desciando, então ele ficou mal. Ele foi tudo funcrica, então ele ficou mais forte. Ele deu arqulausamente mais rápido. Ele ficava mais forte A gente passa por anos? Então ele ficava mais forte. Um cara que ele ficou muito bom... Ele falou que você Böyle timesive. Você falou que nunca isso, não gritou? Sabes que não faltou isso? Tem anos, se você tem anos que, não entrou. Eu sei demais! Mas amigas mas de knownas É o Cidia Guzma? Oh, sim, é o Cidia Guzma. Um, dois, três, quatro, cinco! Ah, é o Cidia Guzma! 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 Eu estou dando meus filhos alcohólicos, que são mais 18 anos! É o Cidia Guzma! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.